Mas que saudade de todos os meus amigos Que vai fazer claro é na terra então Lembro do meu mano, MR que era a responsa Dedé do São Carlos, meu irmão DJ O bonde tribola ganha e o abismo O nosso bonde tá pesado, forte e medidão Quem mexer com a bebê Tá ligado na parada, o que eu vou dizer? O nosso bonde tá pesado, caçador de servir Tá ligado na parada, até sem misturar Pois o bonde é que da gente não aceita bagunçar Eu te falei, tô boladão O bonde da gente tá tudo pesadão É ligar o meu amigo, se tiver que o meu irmão Paparum-parapum-pá E paparum-parapum-pá